Em governador Valadares, dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos durante uma operação realizada pelo Ministério Público e a Polícia Militar. Isso foi no bairro Turmalina, né? Os mandados de busca e apreensão e prisão tinham o alvo pré-definido, né? E na casa foram apreendidos pedras de crack, dinheiro e pássaros da fauna silvestre. Olha lá o tan de viatura lá, ó. O tenente Alisson Silva, ele estava acompanhando essa operação. Ele vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar aí, o Bebiano. A operação contou aí com a participação de vários policiais militares do 6º Batalhão, integrantes aí do GEPA, Tático Móvel, da ROCA, além do apoio também dos militares aí da Polícia de Meio Ambiente e integrantes do Ministério Público. A operação teve o objetivo de dar cumprimento aí a vários mandados de busca e apreensão contra infratores aí ligados aí a gangues que atuam na região do bairro Turmalina e teve como resultado aí a prisão de dois desses infratores aí pelo crime de tráfico de drogas, apreensão de crack, maconha, cocaína, uma certa quantia em dinheiro e também foram constatados aí crimes ambientais relacionados aí a manter em cativeiro aí pássaros da fauna silvestre e as providências foram adotadas aí pela Polícia de Meio Ambiente. Os dois conduzidos aí já tem registros policiais pregressos aí pela prática de crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma, posse ilegal de arma e envolvimento também em crimes de homicídio. A nossa intenção é um trabalho conjunto aí entre a Polícia Militar e o Ministério Público. O nosso objetivo sempre é gerar maior sensação de segurança para a comunidade e retirar os infratores aí de circulação. É estabelecer a ordem, né? É, separar o joio do trigo, se isso é possível, né? Então, o pessoal, o pessoal, o pessoal, o pessoal, cética é uma casa do prática para Leaders ProACH.